Vem, essa eu faço questão de mandar pra todos, você vai mandar isso no grupo da família depois. Me fala uma coisa, eu perguntei pra você, que você falou pra mim que tava cansada, se eu podia fazer. Por que eu não posso fazer isso pra você? Por quê, meu amor? Por quê? Porque tem que saber o ponto exato da manteiga. Como assim, o ponto exato da manteiga? A manteiga é manteiga, tá aqui, a manteiga tá aqui, se eu apertar ela vai derreter. Não, ela não pode derreter completamente, ela tem que ficar uns pedacinhos, daí fica mais gostosa a massa. Tá, e tem que sentir o ponto certo, não, me explica essa coisa. Você vai fazendo assim, ó, com a ponta do dedo, tá vendo? E aí tem que ficar uns pedacinhos da manteiga. Não pode, você vai lá, vai tirar toda a minha manteiga da torta do pastor. Tá, meu amor, e por que você tá fazendo mais uma torta de limão se você fez uma segunda-feira? Vai ali mostrar o seu recadinho. Alho picadinho pra fazer o arroz. A turma aqui ama o alho, né, meu amor? Um minutinho, só pra não ficar escuro o arroz. Aí refoga o arroz com o alho. Nessa hora já coloca o sal. Aí refoga o arroz com o alho. Nessa hora já coloca o sal. Oi, meu amor. Algum gosto de... Com aquelas mantas, sei lá, que não estão madurando? Ah, é que eu sei. Eu vou ligar pra minha cunhada depois que eu saber como é. As daqui de casa? Tá bom. Vou ligar pra ela. E uma xícara de arroz. Duas de água. Espera ferver. Gente, tô aqui conversando com a minha mãe. Mas é engraçado que a nossa conversa tem que ter tempo pra acabar. Fala aí, mãe. O que que aconteceu? É porque eu uso o aparelho auditivo. Pra me entender o que a pessoa me pergunta. E essa noite nós ficamos até tarde. Conversando? E o que que... Já era uma hora da manhã. Eu esqueci de dormir e colocar ele pra carregar. Então ele tá descarregando agora. E o que que ele fica falando na orelha, mãe? Aí ele fica... É... Bateria. Pilha. 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 Então vamos encerrar o assunto por aqui, né, mãe? É. Vamos fazer outro aparelho, mãe? Fazer outro aparelho pra senhora. Aí a senhora vai fazer o seguinte. Deixa um de reservado e esse aí, quando tiver usando, vai trocando.